Madureira em destaque. Hoje aqui no Centro de Convenções do Polo 1, em Madureira, e vocês vão ver agora imagens da premiação da comenda Pedro Ernesto, dada ao nosso querido doutor Cândido, aqui em Madureira. Olha, eu tenho a satisfação de estar junto e batendo palmas para esse evento do Cândido, recebendo essa medalha, porque ele faz jus a isso e outras homenagens muito maiores que possam acontecer. O Polo 1 sempre teve presente, mas o Maurício Lumpo agora é nosso vice-presidente, junto com o Pedro Faria. E vamos resgatar os sócios, né, que sempre contribuíram, sempre participaram. Tá aí, a gente agradece o Madureira em destaque, essa dupla aqui, fantástica, Leopoldo e Vladimir, que estão sempre acompanhando a gente, fazendo acontecer as melhores imagens de Madureira, transformando o Madureira num bairro cada vez mais exposto à comunidade do Rio de Janeiro, exposto à sua verdadeira natureza de serviços à comunidade. Prestigiar os nossos acadêmicos, os nossos amigos, como volto a dizer, na tarde de hoje, o doutor Cândido irá receber com decoração a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Madureira hoje tem um foco de casamento muito grande, né, e o nosso cartório faz parte disso. Já são 20 anos que estamos aqui em Madureira e... Já casou muita gente. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Ninguém vai saber, pode falar aqui pra gente. É uma boa massa e um bom recheio, né. E o carinho, o amor com que é feito. É o que é feito, isso é o principal, né. Ainda mais o alimento, né, aquilo que vai sustentar o outro, né, então é feito com carinho especial, com amor. Com certeza. Pra mim é uma honra ser o condutor dessa homenagem, esse grande médico, grande amigo, grande parceiro, o doutor José Cândido, pelo currículo que tem como profissional e como uma pessoa, né, sempre amigo de todos, faz um trabalho social maravilhoso, magnífico, então pra mim é uma honra muito grande estar aqui em Madureira hoje, concedendo essa homenagem, medalha Pedro Ernesto, maior comenda da cidade do Rio de Janeiro.